MÚSICA 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 E aos treze anos de idade eu sentia todo o peso e ligou pra minhas costas Eu queria jogar mais no dia tocha Trabalhava bem no morro dos caminhos, só via a carne e se roubasse o canto Meu pai cuidava de toda a família, sempre sempre seguia a mesma vida Toda noite minha mãe orou pra ver, usaram o nome da ponte Eu roubava dez anos passaram, venceram meus irmãos e os anos que pararam Minha mãe pelas mãos, chorei meu pai, disse boa sorte Com amor, meu homem, sou mesmo forte Desse margem, a glória é só você e não vai adiantar Ele chorava de fazer sorrir Margem, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sempre digo Margem, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor